O sonho do projeto Formiguinhas Cortadeiras agora é uma realidade. A professora Cléo é a idealizadora do projeto e traz detalhes sobre esse trabalho que visa ajudar a comunidade. Lançando o nosso projeto Formiguinhas Cortadeiras, que é um projeto patrocinado pelo BASA, com outros parceiros que a gente conseguiu. E é um sonho aqui do Gaia que a gente vai atendendo as crianças e tal, vai chegando junto às famílias e vai percebendo algumas necessidades. E também nós fazemos muitos bazares e sobra muito resto de roupa, que o tecido está bom, um pedaço de jeans, um jeans de modé. E aí esse projeto tem o objetivo de aproveitamento do jeans, aproveitamento de roupas, refazer, customizar, ressignificar. Que também tem toda essa ideologia aqui do Gaia, que é de aproveitamento, de utilizar os resíduos o máximo que a gente puder. Então, aí esse projeto já tinha sido mandado para umas três fomentadoras e nenhuma tinha aprovado. E o BASA achou por bem aprovar, agora nós já compramos todos os materiais, as máquinas, os materiais de costura, um pouquinho de tecido, as linhas, agulhas e tudo. E agora vamos começar. Ele tem o objetivo de atender mulheres, adolescentes, homens, todas as pessoas e também de ser um pouco de terapia. Então, tem uma parte dos pacientes do CAPES, que estão fazendo, nossos vizinhos, as adolescentes. Nós temos um grupo que vai funcionar às quintas-feiras e um grupo para o sábado, que é exatamente quem não pode durante a semana, aí que vai vir aos sábados. A diretora da Universidade Federal de Rondônia, em Rolim de Moura, Gilmara Franco, falou sobre a parceria da UNIR com o projeto. A Universidade Federal de Rondônia tem curso de licenciatura e o GAIA é sempre parceiro no sentido da formação dos alunos. Então, os alunos da licenciatura vêm fazer estágio em ambientes não escolares. E aí, isso é muito importante, porque atende, na prática, aquilo que os professores vão vivenciar em outros espaços que não os ambientes propriamente escolares. Se bem que aqui no GAIA nós temos, assim, uma ampla gama de possibilidades de aprendizado. Então, a gente sabe que a brincadeira, o lúdico, é a principal janela para que as crianças possam aprender. E aí, os nossos graduandos e graduandas vêm para cá, com a ajuda da professora Eleonice, que também é professora da UNIR Rolim de Moura, formar esses educadores para que eles possam, da melhor maneira possível, ensinar as nossas crianças através da leitura e das brincadeiras. O projeto tem a monitora Silvani, que vai facilitar para as pessoas que estarão participando do curso. Ela traz detalhes sobre como será o curso. E aí, o curso é o curso. E por fim, a professora Cléo traz uma ótima notícia para quem vai participar. Eles poderão lucrar com o seu trabalho, que será feito durante o curso. Ela está livre para produzir quantas peças ela quiser, e as peças ela mesma vai ser comercializada na feira, mas o recurso é dela. E é bom você falar da comercialização, porque nós temos os parceiros, né? E um dos nossos parceiros é o SEBRAE. E a parceria do SEBRAE é em vir oferecer uma palestra de como comercializar, qual a melhor forma de apresentar o produto. Nós vamos fazer a feira e aí o SEBRAE que vai nos orientar qual o melhor local da cidade para a gente fazer a feira. Se no Natal de Luz, que vai ser em dezembro, ou se aqui mesmo no Gaia. Então, nós temos como parceiro o SEBRAE, que vai fazer essa parte. Temos como parceiro a universidade, que através dos estagiários nos ajuda a organizar toda essa dinâmica. E temos como parceiro a Casa Civil, que é quem ajuda a nos manter o espaço aqui, né? Que é da limpeza, da manutenção. Então...